Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de exploração. Vamos falar sobre o Gustavo Scarpa e mais uma possibilidade de um clube carioca tirar uma cria de xerém. A gente vai falar sobre isso, mas a gente se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais utiliza a gente tiver, mais a gente vai representar a você. Segundo muitos sites que vem publicando, o Gustavo Scarpa estaria fechando com o Flamengo. E é um jogador muito bom, campeão Libertadores, campeão Brasileiro, campeão Copa do Brasil. Então, o cara que foi protagonista lá no Palmeiras, saiu brigado do Fluminense, ele queria ir para o Palmeiras, saiu brigado, teve um tempo para se adaptar ao futebol do Clube Paulista. E hoje, não consegue achar seu espaço no futebol inglês. E aí eu pergunto, será que o Gustavo Scarpa não teria futebol para jogar no Fluminense hoje? Eu acho que teria. Quando você deixa um rival pegar o Gustavo Scarpa, você acaba que abre possibilidade dele se reforçar mais ainda. Existe o campeonato primeira fase, que é esses seis primeiros meses, e agora o sprint final. O sprint final é sempre mais cansativo. Então, é agora que é a hora do Fluminense contratar reforços que venham para ficar. Não reforços que sejam só para compor o elenco. Precisa também do diferencial. Eu sabendo de vocês o que vocês acham. Uma super cobertura de Fla-Flu é aqui no canal de futebol, domingo. Então, a gente vai deixar muito o esquenta rolar. Então, peço a sua inscrição, peço o seu like e até o próximo vídeo. Fla-Flu é aqui no canal de futebol. Obrigado.